Primeira técnica, eu diria que é aceite que você não consegue terminar. Segundo, você tem que se pôr dentro daquele gráfico, tá? Você tá aqui agora e você quer chegar a um lugar. Essa é a técnica de autoconhecimento. Então, entenda que você tá aqui e onde você quer chegar. Entenda que só a força de vontade não te ajuda. Quais são os obstáculos? Reconheça os obstáculos. O que vem parando você sempre? O que faz você não continuar sempre? Quais as historinhas você tá contando pra não continuar? O que você tá aprendendo nessa hora que tá tudo tão difícil e tão difícil pra você continuar, que tudo faz você parar? Entendeu isso? Qual é a técnica para você persistir e ir a B? Primeiro, você sabe onde você quer chegar. O que é o B? E segundo, pra você persistir, saiba pra quê. Pra quê que eu quero autonomia financeira? Isso é meu B hoje. Porque eu quero ter tempo para as pessoas que eu amo. Eu quero poder ficar com os meus pais, eu quero ficar um pouco com os meus filhos que já não moram mais comigo. Eu quero poder viajar com o marido quando ele for viajar. Eu quero fazer coach 0800 pra mulheres que querem virar a página e não tem condição financeira. Então, essa é a técnica. Então, reunindo tudo isso, a grande técnica para você começar e terminar e ter disciplina é o autoconhecimento e se colocar dentro desse gráfico. Belezinha? Eu quero fazer coach 0800 pra vocês.